Agora nós vamos falar de ranking de veículos comerciais. A Mercedes liderou o ano de 2017. E você confere agora. A Mercedes-Benz do Brasil liderou as vendas de veículos comerciais no mercado brasileiro em 2017. Durante todo o ano, mais de 20 mil unidades foram emplacadas no país, somando os volumes de caminhões e ônibus. Os volumes de vendas da Mercedes-Benz em 2017 no mercado brasileiro foram de 14.670 caminhões, com 28,2% de participação, e 6.007 ônibus, sendo 51,1% de market share. Foram mais de 14 mil unidades entre ônibus e caminhões. No caso dos caminhões, o aumento foi de 25% em relação a 2016. Considerando os mercados interno e externo, foram cerca de 35 mil veículos comercializados. Este resultado é bem expressivo, especialmente porque 2017 ainda foi um ano de baixos volumes de vendas e os sinais de retomada do crescimento aconteceram somente nos últimos meses do ano. O mercado de caminhões no Brasil atingiu o volume de 51.941 unidades no ano passado, enquanto o segmento de ônibus alcançou mais de 11 mil unidades. Confirmando sua presença pelo mercado, a Mercedes-Benz realizou grandes negócios em dezembro de 2017. O caminhão extra-pesado Actros, top de linha da Mercedes-Benz, foi um grande destaque de vendas ao longo de 2017. Foram emplacadas 1.498 unidades entre os modelos on- e off-road, que significa um aumento de aproximadamente 66% sobre o ano anterior. Considerando apenas os Actros rodoviários, o crescimento de vendas foi superior a 70%. A Mercedes-Benz Brasil irá investir R$ 2,4 bilhões no período de 2018 a 2022 nas fábricas de veículos comerciais destinados à continuidade da modernização das plantas de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho